E na última visita do dia, já em Cabrobó, no estado de Pernambuco, a presidenta Dilma Rousseff visitou a primeira estação de bombeamento de água no eixo norte do projeto de integração. As estações de bombeamento são responsáveis por fazer a água subir o morro para que ela continue correndo no canal. Elas funcionam da mesma forma que as bombas usadas em edifícios para fazer a água subir para as caixas d'água. A presidenta Dilma Rousseff visitou a casa de bombas e viu de perto como vai ser o funcionamento da estação. A montagem das bombas foi iniciada no mês de março. Cada uma delas pesa cerca de 100 toneladas, o que equivale a 100 carros populares. As águas que vão passar pelos canais de integração do Rio São Francisco não vão beneficiar apenas os grandes centros urbanos do Nordeste. Vão também abastecer centenas de pequenas e médias comunidades que vivem no semiárido nordestino. Ao todo, mais de 12 milhões de pessoas vão ser beneficiadas. Pessoas como o operário Luiz Carlos da Silva. Ele não só vê o desenvolvimento chegando na cidade dele, Cabrobó, a 170 quilômetros de Petrolina, como faz parte da construção do canal de transposição do São Francisco, que passa bem perto da cidade. Foi muito importante porque gerou muito emprego, gerou muitas pessoas da rua que estavam sem trabalho. A gente acredita que o pico mesmo de contratação deve se dar mais em torno de um mês, dois meses, chegando próximo de 11 mil funcionários, a gente acredita.